tem que observar aqui na divulgação de balanço do primeiro trimestre dos Estados Unidos. O primeiro é em relação às empresas que vão ter algum impacto por conta da inflação, principalmente empresas de varejo, empresas de venda de produtos. E acho que a dúvida que vai ficar aqui é o quão eficiente ou o quanto de aumento de preço elas vão conseguir repassar para o consumidor final sem afetar o seu bottom line, o seu resultado financeiro. Não é uma tarefa fácil, está todo mundo sofrendo por conta da inflação. A gente já comentou isso no passado, os salários, por mais que eles tenham algum ajuste, eles demoram, ou eles demoram mais para acontecer, o aumento do salário não acontece no mês a mês, ele normalmente acontece em algum evento, algum evento programado, alguma revisão de índice de preço ou mesmo alguma avaliação, se é uma empresa privada, alguma avaliação anual da empresa. Então esse ajuste do salário, ele não acompanha aqui o aumento da inflação. E também quando a gente olha ali, por mais que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está bastante aquecido, a gente não tem visto um aumento de salário equivalente ao aumento aqui da inflação. Então acho que a dúvida que vai ficar e a leitura que a gente vai estar olhando aqui nesses resultados das empresas de varejo é justamente o quão eficiente ou quanto elas vão conseguir repassar de preço e o quanto elas vão indicar também, porque junto com a divulgação do balanço em si, eles vão divulgar os guidances, que são as projeções das empresas para os próximos trimestres, que vai ser bastante interessante de ler e entender ali qual que é a previsão, qual que é a cabeça dos executivos das empresas em relação à economia, em relação a esse cenário de inflação mais alta que a gente vai ter nos Estados Unidos. O outro setor que acho que é interessante olhar é a parte de bancos, bancos com esse cenário aqui de aumento de juros nos Estados Unidos. Muitos deles aqui devem ter duas forças aqui. Uma, com aumento de juros, o resultado do banco, em algumas linhas, ele deve ser melhor, deve ser maior, mas, por outro lado, a parte de inadimplência de ativos duvidosos em relação ao repagamento da dívida, ele deve ser aumentado. Então, a provisão para essas perdas, ela deve aumentar também. Então, acho que essas forças aqui vão ser interessantes para olhar no balanço aqui das empresas dos Estados Unidos. Obrigada. 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 Obrigada.